119 jornais, 431 revistas, 158 boletins, 5 empresas editoriais e produtores de conteúdos, o meu Deus, tá ali, o que andaram a fazer com o Zé Eduardo, estão a tentar fazer com os jornalistas, isso é brincadeira, isso é para, chefe, esse discurso para já é um problema de processo crime, crime, pegar em todas as situações que não são verdades e misturar isso num processo crime, o povo quer ouvir o seu presidente, não quer ouvir as mentiras daqueles que querem estar aí com os benefícios, chefe, ô Luís, 400 e quê? Desculpa, mostra o chefe disso, o chefe disso, Existem hoje em Angola 219 jornais, 431 revistas, 158 boletins, 5 empresas, 5 empresas, 5 empresas, o meu santo Deus, o meu, o meu santo, o meu chefe, por amor, chefe, não faça isso, chefe, confie, é melhor constatar antes de falar, não confie nessa gente por si só, é normal que se confie no seu, na sua equipe, eu por exemplo, acredito que uma das suas unidades maiores é o general Mialo, mas ele também não domina tudo, o lado da informação, por exemplo, como jornalismo, não é dele, mas ele sabe que isso não é verdade, 219 jornais da Malera, onde está saída, onde veio, quando, como? Sua excelência, não faça isso, são mentirosos, chefe, o chefe está a ver, por exemplo, no Namíba, aquela escola que o chefe disse, ô Luís, tens aí? Não, né? Não, chefe, aquela escola está podre, o chefe falou que já foi inaugurada, está bonito, mentira, chefe, não faça, chefe, não te deixe levar por emoções, bom, chefe, 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 está a me ouvir? Deixa-me só conversar comigo, o David Mendes, meu amigo pessoal, meu advogado, David, bom dia, era esse o discurso que esperavas do chefe de Estado? Não, não era esse o discurso que eu esperava, eu esperava um discurso mais futurista, que nos dessem mais esperança, veja, o presidente nem sequer falou das autarquias, teremos ou não teremos autarquias o próximo ano, não falou de recursos possivelmente disponíveis para as eleições autárquicas, falou de ter havido 100 mil empregos, nós não vimos esses 100 mil empregos, falou da liberdade de expressão, como é que você está a falar de liberdade de expressão quando jovens foram, hoje, presos porque estarem-se a manifestar, se a manifestação é um direito constitucional, se as pessoas não estão a desacatar as autoridades, se as pessoas não estão a perturbar a ordem pública, porquê que se prende pessoas que querem meramente se manifestar, querem tão somente dizerem que alguma coisa está errada, e entre as coisas que está errada é a falta de emprego? Complicado Extremamente complicoso Doutor David, como é que o senhor viu o discurso? É um discurso que, mais de balanço do que foi feito, até de coisas muito simples, um discurso muito longo, mas não foi um discurso futurista, nós queremos o que é que o país vai ser daqui em diante, o que é que vamos ter o próximo ano, isso o presidente não falou. Claro que ele não vai falar tudo, né? Mas o PR falou do combate à corrupção, o que é que você achou? Isso já faz parte do discurso diário, que medidas sérias estão a ser tomadas, quantas pessoas já devolveram dinheiro, quantas pessoas estão a ser processadas, quem são essas pessoas, nós não podemos continuar em discurso evasivo, precisamos ir em discursos com números, as pessoas querem saber números, fala-se de que houve repatriamento de capital, quanto, onde é que está esse dinheiro, e quem foram as pessoas, isso não está se a falar. Realmente, é um santo de Deus. Talvez, a oposição se aproveita em cada erro, em cada tempo, em cada espaço, e este doutor David, é um dos da oposição que aproveita bem. Mas David, no seu pensamento, como é que foi a abordagem do PR? Foi cansativa a abordagem do presidente, muito cansativa, e acima de tudo, falou de coisas que todos já sabemos, não é isso? Eu repito, nós queremos saber o que é que vai acontecer daqui em diante, qual é a Angola que teremos, e nós não podemos ficar a ver o passado, o passado já passou, qual é a perspectiva que nos traz, o que é que nós podemos acreditar nesse presidente, o que é que ele nos traz de bom para o futuro. Agora estão a falar que o Macu está quando tapou os ouvidos, para não ouvir o discurso do chefe. Reabitada a Estrada Nacional 100. E o que irrita mesmo no povo, é as palmas dos que sabem, que isso é mentira! Reabitada a Estrada Nacional 100. Sabem mesmo, estão nos mentindo, mas estão batendo palmas! Mostra ainda as palmas do Sr. Deputado, Luís. Às vezes pode ser uma palma fictícia. Eu, 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 sinceramente, vos admiro muito. Bom, há quem não quer que isso aconteça. Chefe, não entendi Há quem não queira que se bata palmas Chefe, há quem não queira que se bata palmas Bom, há quem não queira que isso aconteça Oh, xa Oh, xa